E ae pessoal do Youtube, aqui é o Jataturbo, treinando mais um vídeo para vocês Hoje com mais vídeos aqui de celebrações E hoje vamos abrir aqui dois Triple Packs do Hydreigon C Mais um Triple Pack aqui né Essa coleção aqui é super legal Então vamos já abrir ele aqui, para depois eu poder mostrar para vocês a carta promo E estamos em busca aqui do Mew Shine Umbreon, e se você é um Charizard também a gente agradece Então deixa eu abrir aqui Por enquanto 1x0 aqui para a embalagem Ok, vamos tirar aqui Esse primeiro pack Vamos lá Abrindo aqui o segundo pack O nosso Segundo Triple Pack Segundo aqui Tirar a carta promo daqui Isso Ok Vamos posicionar aqui os Triple Pack Nossas cartas promo Então vamos mostrar aqui Coloca a câmera Nosso Hydreigon C aqui Nesse de Champions Aqui com a campeã Iris Nossa promo aqui número 138 Da coleção Sword Shield Mais uma aqui para minha coleção Muito bonito né Aqui um Pokémon da versão SP Aqui embaixo né Avisando que não pode ser usado nessa carta em torneios oficiais Só mesmo para coleção Bem legal aqui Então vamos deixar aqui as nossas duas promos aqui de lado Código para vocês Quem chegar primeiro aqui pega Estamos aqui com os Triple Packs Vamos começar aqui com o Reinado Arrepiante E depois vamos para as celebrações Vamos lá Primeiro pacote aqui de Reinado Arrepiante Código para vocês Se vocês estiverem escutando barulho Ao fundo é o meu vizinho fazendo construção né Tá se tornando normal aqui na minha região né Esse barulho Mas tudo bem É só ignorar Vamos lá Iron Derling Delibird Uniforme de Expedição Uma Ticerina Rara Então Serrara Última Mãe Energia Energia de Planta Ok Deixe aqui de lado Segundo pacote aqui Reinado Arrepiante Vamos lá Vamos lá Mais um código Tiramos aqui Castform Ledba Gullet Uma Clara Um Hunter Um Hunter E tiramos aqui um Sartorino Reverse Foil Não foi bom né Os packs não foram bons Mas vamos agora para o que importa Que são celebrações Então vamos lá Eita, bati aqui na câmera Até tremeu Vamos lá Vamos lá Temos aqui um Dialga Lúgia Zernias E pesquisa de professor Aqui do professor Carvalho Muito bonito E aqui O código para vocês Ok Vamos deixar aqui de lado Segundo pack Um pack não Um pacote né Tiramos aqui um Cosmog Inveltal Sogaleu E o Pikachu De aniversário Nossa que carta bonita hein Pikachu de aniversário Eu ainda não tinha para minha coleção Muito bom Aqui né Pode colocar o seu nome aqui Não vou colocar Muito bonito mesmo E aqui o código desse Buster Ok Vou deixar aqui de lado Mais dois pacotes Vamos lá Saia Mew Saia Mew Saia Umbro Saia Charizard Tiramos aqui Zernias Kairog Cosmog E um Zamazenta V Mais um para a coleção Zamazenta V Bem legal ele aqui né Agora só falta tirar os A Você pode poder completar aqui né Que é um do lado do outro E um completa a ilustração do outro Bem legal hein Mais um código E vamos aqui para o último pacote Vamos lá Vamos lá Deixa eu já colocar o código aqui para vocês Do último pacote Tiramos aqui Palkia Dialga Pikachu Surfista V E um Zapdos da equipe Rocket Fechamos aqui Né O nosso unboxing aqui Com essa carta Muito legal Eu tive ela Quando eu jogava né Lá na época 2001 2002 Felizmente hoje em dia eu não tenho Mas agora eu tenho a versão dela aqui Dos 25 anos Muito legal hein Curti Então é isso pessoal Esse foi mais um unboxing aqui Da coleção Celebrações Abrimos aqui Dois triple pack Do Hydreigon Aqui da Iris né Do Hydreigon Sea né Para ser mais exato Tiramos até bastante coisa Tiramos aqui um Pikachu V Né O surfista Tiramos aqui Os Zapdos da equipe Rocket Pikachu de aniversário E um Zamazenta V Então é isso pessoal Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o JTurbo E até a próxima